Olá, eu sou Paulo Clias e estou aqui mais uma vez com vocês para fazer alguns comentários sobre a política econômica do Brasil nessa semana. Bom, ao que tudo indica, o reinado absoluto do chamado Posto Ipiranga realmente está chegando ao fim, se não chegou ao fim. Todo mundo se lembra que Paulo Guedes, desde a época da campanha de Bolsonaro em 2018, era considerado todo poderoso no comando da economia, da política econômica. Tanto que ele foi brindado com um super ministério. Nunca na história desse país um ministro da economia teve tanto poder como ele. A gente lembra que ele ficou com a antiga pasta da fazenda, do planejamento, a pasta da indústria, comércio exterior e desenvolvimento e também a pasta do trabalho. É realmente uma concentração enorme e o Bolsonaro delegava a Paulo Guedes toda a autonomia que lhe fosse necessária para desenvolver a política econômica. Isso valeu bem para 2019, quando o resultado do PIB foi pífio, a gente cresceu praticamente 1%, 1,1%, que considerado o crescimento da população é praticamente uma estagnação. E agora, esse ano, com o advento da pandemia, a situação do Paulo Guedes ficou ainda mais complicada. Quer dizer, Bolsonaro cada vez mais foi dando sinais para a sua base política, para a sua base eleitoral, para o próprio Paulo Guedes e para o chamado mercado, que a fase anterior de independência e autonomia do chamado Old Chicago Boys, porque ele estudou no centro do neoliberalismo do mundo, a Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, estava chegando ao fim. E é isso que Bolsonaro confirmou nessa semana. Quer dizer, ele deu um pito público, chamou a coisa do cartão vermelho para a equipe econômica, com essa atrapalhada da necessidade de implantar o programa Renda Brasil, porque nada mais é do que uma repaginada do antigo Bolsa Família, que foi uma criação do governo do presidente Lula e que durou ao longo dos 14 anos em que o PT esteve no poder. Bolsonaro, com a pandemia, percebeu que politicamente isso é muito importante para o seu projeto de reeleição em 2022, porque 2020 é um ano perdido, a recessão provavelmente vai chegar nos 9%, o desemprego completamente em frangalhos, quer dizer, 13 milhões de pessoas desempregadas, a situação social beirando a catástrofe, e ele se aproveitou então de uma circunstância em que a oposição no Congresso triplicou o valor que o Paulo Guedes queria oferecer lá no mês de abril, de março a abril. O Paulo Guedes queria uma parcela de auxílio emergencial de 200 reais. A oposição triplicou, viraram 600 reais, estendido por quatro meses. E agora, Paulo Guedes veio com aquela história de reduzir esse valor para 300. Ele vai enfrentar um problema sério, o governo, porque a medida provisória é a mil, muito provavelmente vai ser alterada, esse valor vai ser aumentado. As oposições, o movimento sindical, está todo mundo com a palavra de ordem, 600 até o fim, recuperar o valor de 600 reais e não estabelecer o limite como sendo o dia 31 de dezembro de 2020, como que é Paulo Guedes. Porque a pandemia vai atravessar o ano e ela não respeita o nosso calendário civil. Mas, enfim, além disso, desse auxílio emergencial, tem essa história do renda-família. E aí, um assessor do Paulo Guedes atravessou o sinal e começou a dar declarações de que ele queria encontrar uma fonte de financiamento para esse plano do Bolsa Família aperfeiçoado através do congelamento, olha só que loucura, congelamento das aposentadorias do INSS, entre outras maldades. E a coisa, quer dizer, é extremamente impopular e Bolsonaro percebeu. Então, por isso que eu digo, acabou o reinado absoluto de Paulo Guedes. Bolsonaro está a todo momento dando uma no cravo, outra na ferradura, desautoriza Guedes publicamente. Nesse caso, por exemplo, do perdão das dívidas às igrejas, que é um absurdo, uma loucura. Mas ele aceitou a orientação de veto do Paulo Guedes, mas no mesmo momento já disse que se ele fosse deputado, ele iria derrubar o seu próprio veto. Ou seja, ele libera a sua base parlamentar e contra justamente a orientação do Paulo Guedes. No caso do Reino da Brasil, a mesma coisa. Bolsonaro diz que não quer saber disso, que ele não vai fazer política econômica para os paupérrimos, reduzindo a renda dos pobres, aquela coisa toda. Ou seja, ele bota esse programa de lado, de escanteio, aguardando algum momento em que ele vai voltar à agenda, não tenho dúvidas. Porque para o seu projeto de reeleição, isso é muito importante. Ele sabe disso e ele percebeu que a sua penetração nos antigos rincões do eleitorado do PT, por exemplo, no Nordeste, tem muito a ver com a continuidade desses programas de auxílio econômico, social, nesses momentos de crise. Paulo Guedes está vendo a debandada, como ele mesmo afirmou, dos seus principais auxiliares. E o chamado mercado financeiro está percebendo que ele não está mais com essa bola toda. Então, muito provavelmente vai continuar esse casamento de conveniência, mas Bolsonaro, com toda certeza, vai impor cada vez mais limites a esse plano de austeridade liberal extremada que o Paulo Guedes pretende impor ao Palácio do Planalto. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas com certeza Bolsonaro percebeu que para seu projeto de reeleição, o comando da economia tem que mudar, com ou sem Paulo Guedes sentado na cadeira de super-ministro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL